E a Prefeitura de Cabedelo divulga hoje, né? Divulgou a programação do Arraiá do Litoral, com grandes atrações. Ao vivo, Jair Maci Andrade. Jair Maci já tá divulgando, vai divulgar. Boa noite. Tá fechada a cama, tá fechada a cama. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Link agora. Vamos lá. Cabedelo, Sabrina. Entrando em ritmo de São João. Hoje à noite vai ser lançada a programação especial, né? Programação que vai começar dia 23. Oi, oi Vinícius, agora tá me vendo? Fica votado. Pois é Vinícius, estamos aqui em Cabedelo, onde vai ser lançada daqui a pouquinho a programação do São João do Litoral. Programação que começa no dia 23 e vai até o dia 29, com muito pé no chão, muito arrasta-pé, relabucho. E hoje à noite eles estão fazendo um mistério aqui, pra não divulgar ainda a programação antes da hora oficial. Mas eu estou aqui ao lado do secretário de Cultura, que é o Igor Berto Bernardo, e vai dizer pra gente o que vai acontecer hoje à noite aqui. Eu tô vendo lá atrás já um trupe de serra, né? E tem uma programação toda especial, né? Hoje à noite aqui. Hoje à noite, boa noite. Isso mesmo, é o nosso quinto Arraiá do Litoral. Mais uma vez, uma festividade que traz o nosso autêntico forró nordestino. E hoje será a nossa grande noite de lançamento, com muita quadrilha junina, o nosso forró pé de serra. E é um arraiá que já vem se consolidando como um destino na cidade. Hoje à noite tem isso. Agora você pode já adiantar uma das atrações antes do tempo aí? Só pra gente aqui. Eu não posso ainda, fica como você falou, esse mistério. Mas teremos muito forró pé de serra, teremos muita quadrilha junina, grupos de cultura popular, uma programação totalmente diversificada, uma cidade cenográfica. Teremos uma programação para todos os gostos, para toda a família que quiserem vir visitar a nossa cidade. Só aqui pra nós, vai ter alguma atração de nome nacional, nome conhecido nacionalmente? Teremos atrações locais, regionais e três atrações nacionais. Uma programação bastante fortalecida. Eu não posso anunciar agora, mas daqui a pouco a gente está lançando oficialmente. E vocês vão ter programação aqui no Casarão do Padre, né? E também no Renascer. Isso, teremos no bairro do Renascer. Esse ano também estaremos indo para o bairro do Jardim Manguinhos, para Vila Feliz, e também faremos no bairro do Renascer. O nosso arraiá do litoral, ele circula os principais e maiores bairros da cidade pra dar essa acessibilidade à comunidade do que é a cultura nordestina. E estamos aguardando aí só a chegada do prefeito pra fazer esse lançamento aqui. O prefeito que vai fazer esse lançamento oficial, esse tão esperado lançamento, que é um arraiá que eu espero que seja, que orgulhe cada vez mais os nossos cabedelenses. E aí esse grupo que nós estamos vendo é só um aperitivo, né? Isso, aqui a gente tem o nosso trio pé de serra, também da casa, já aí do nosso chote, nossas quadrilhas juninas, só dando, iniciando a noite do que vai ser o nosso arraiá. Vocês estão privilegiando as atrações da terra? Isso, são quase 400 artistas locais, envolvidos mais de 60 músicos da cidade, uma programação muito ampla, que consegue atender a toda a nossa produção cultural local. Ok, muito obrigado, é isso aí, então daqui a pouquinho o lançamento da programação oficial do São João do Litoral aqui em Cabedelo. A programação começa no dia 23 de junho e vai até o dia 29. Voltamos com vocês aí no estúdio. Um abraço, Jair Maci, grande Cabedelo. Show, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.